Elas são Alô Farol E aí gente Tudo bem com vocês? Que saudade de gritar Alô Farol Alô Farol Silvão Respeita as mulheres do samba Respeita as mulheres do samba Vamos cantar? Vamos cantar! Respeita as mulheres do samba Respeita as mulheres e samba Respeita as mulheres e samba Gosto de progredir a cerveja de sangue Com essa linha gostou de sangue Filho, meu amor foi do amor Você não tem medo, meu Deus vai dançar Guarda o seu dilema, seus filhos E essa sobraninha vem pro lado Não mexe, não recoste, não foge A mesma coisa que você não vai ficar de casa Eu vejo meu amor em todo o que é Você se corte como um homem na parte de malé Esqueça, ninguém manda em mim Todos tem que julgar Se ligar, aqui meu papel não é inovar Respeita as mulheres e samba Respeita a minha pães e pães Respeita a mulher e a mulher que as baixas Só os que sabem o que é Respeita a mulher e a mulher que as samba Te ligar, abaixa esse dedo a sua voz Respeita a minha pães e pães e pães Eu gosto de progredir a cerveja de sangue Com essa linha gostou de sangue Se ligar, meu amor foi do amor Mas você não vai querer me libertar É claro que você não tem medo de achar E essa sobraninha vem pro me controlar Não mexe, não recoste, não foge A menos que eu sucesso desse capital Você, esse fio é bom e todo mundo quer Você, se forte como homem na mãe me pare Esqueça, ninguém manda em mim Todos tem seu lugar Se ligar, aqui, dá o papo no Nessori Respeita as mulheres e samba Que mandam, desvamam, que sinto e ninguém Respeita as mulheres que cantam e cantam e cantam e cantam e cantam e digam você na ligueira Respeita as mulheres parceiros que tu é guerreiro Com a casa, com a casa, com o esposo Respeita as mulheres que cantam Existeza a santa, mas isso não só Respeita as mulheres Respeita a minha placa de bala Respeita a mulher que é a mulher que é a be arrow E que eu queria saber a mulher que é Respeita as mulheres Se liga Abaixa esse teu nosso com a vossa Pra mim defender-se o pior Respeita a sua suspensão Respeita a minha placa de bala Respeita a mulher, a mulher é mais macho que o homem que sabe quem quer Respeita as mulheres do sol, te ensina Abaixo, respeitando essa luz que pra mim, de repente, eu sou o pior Respeita as mulheres do sol Tem que respeitar Boa noite, gente! Boa, Isabel, tá aqui pra vocês no Festival do Petit, você vai crescendo mais uma vez A outra oportunidade falando pra vocês Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não sou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não sou, não, não vou, eu não vou não Se um dia se sai de mim Se você não sabe se está a mim Fica com essa indecisão, tá doando o coração Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não sou não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não sou, não vou, eu não vou não Eu me sinto tão carinho sozinha Eu não sou, não vou não, não vou não Se você demorar, eu não vou não Se você demorar, eu não vou Se você tem que ter vontade de me enxergar Tem muito mais do que tudo seu trabalho Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou E essa aqui, uma das minhas preferidas De repente me deu essa vontade de estar com você É o ponto final, entronar natural, meu viver, o viver Esquecer o momento, esquecer a tua razão Comentar essa dor, o meu coração Desculpe novamente esse amor, meu prazer Me ando e vou lá, como estou com você Você é o remédio que vai me curar De cores e mal Já me andaram dizendo que você Ela não sou minha cara final E é o seu caminho, não vou esquecer Deixe-me de lado, eu não vou, eu não vou aceitar Ou contar as regressões Não vá, não vá, não vá, não vá Não vá, não vá te iludir, te enganar Pois tantas você fez com sua indecisão De um desabentura De um desabentura Pois curtiram solidão Já andaram de cima como o seu Lamentou minha falta final Diga pros seus amigos que estão esquecendo Deixem tudo de lá, deixem tudo de fazer Pois todos eu lembro, na hora de entrar Voluntário sem ver, não dá pra lembrar Não dá, não dá Não vá se iludir e enganar Pois tantas você fez com sua indecisão De um desabertura, pois curtiram solidão Não vá, não vá Ter o sinto de você pra me ajudar Pois tantas você fez com sua indecisão De um desabertura, pois curtiram solidão Cresça, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Se você goste do meu bem É muito mais o que viver 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 Se você goste do seu olho Eu quero ser feliz também 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 Eu vejo tanta gente, eu encontrei você E tanta gente, só você me pode acessar E você é bem, e eu me pensava que não ia me apaixonar Não vou mais, na vida E todo dia, eu me perdoe no sol E você é bem, e eu moro em paz Com mais as vezes, eu não tinha sabido agora Não deixava de mim, mas de você Quem sabe não vai Por isso não vai embora Por isso não vai ter esse mundo não vai amar mais Por isso não vai, não vai, não vai Por isso não vai ter esse mundo não vai amar mais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu vou te estar sofrido, vendo por aí Mas eu sei que eu fico Muito mais feliz, mais esperto E vou te estar embora, sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca, vá, 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 vá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Simbora, Marcelo! Ah, 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 ah Oh, 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 á Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando você se movida, quando ela é o que acontece Se bem-vindo, a vida me desreda Pergunta do tepô, a vida começou Informação, homópolis de sua terra O relato se acerta, quebrava, do acerto É assim que tudo é bom, não é que você se mudava Mas que a noite ficou, que foi que você chegou Pra salvar o vizinho Que existe um país na terra Pois é que o mundo entende Pois é que o mundo entende Só vou dizer Quando a minha já entra Pois é que o seu ambiente Quando eu desconheci Vou dizer Que existe um país na terra Pois é que o mundo entende Pois é que o mundo entende Só vou dizer Quando a minha já entra Pois é que o seu ambiente Quando eu desconheci Bora! Pois é linda Muito obrigada Mas não cagou por aí Dá falta mais um amigo Agora de fazer um alvoroço Eu tô achando que vocês têm que cantar comigo Vocês podem cantar comigo? Pode ser? Seguinte Vou pegar no refrão Já tem o sertão que vocês sabem Quero ouvir vocês Morena Me entantei com muito jeito de olhar Analisei o tempo só pra lembrar Sabia esse geral, sabia? Bora! Me entantei com muito jeito de olhar Opa! Daquela cena Simbora! Simbora, nação, meu irmão! Meu nome é o meu cabelo Se me conhecer Eu sou um braço Que eu já falei pra ver Qual que era Da morena com sorriso Eu entorno Era sua Começamos Já tô louco Sem nem perceber Sobre que o principal Seja melhor que dizer Que o binário Se o nome é Se ela é menina Mas eu não sei Eu sou um braço Quem tem uma mulher Que te livra de tudo De quem sabe eu quer Eu sou que o tempo morro Já é só o verão É pobre, tem o som Que alega o meu coração Morena Me entantei com muito jeito de olhar Analisei o tempo só pra lembrar Daquela cena Pra tirar da sua saia E você beijava a minha boca Me entantei com muito jeito de olhar Analisei o tempo só pra lembrar Daquela cena Pra tirar da sua saia E você Ô professora Renatinho Senhora, a cor da marrinha Mais ou menos assim Ali pra frente A história começou a complicar Ela foi por mim Embora e levou meu colar Até mandou uma foto Fingindo que não foi de querer E eu fingindo Fingindo que já tava tudo bem Não sei que quando olhar pra ela Pra me desejar Como ninguém O programa não foi significado Não sei que quando querer E mesmo que eu tô Eu tirava a sua saia E você beijava a minha boca E você beijava a minha boca E me encantei com muito jeito de olhar E me encantei com muito jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena que eu tirava a sua saia E você beijava a minha boca E você beijava a minha boca E ela ria do meu cabelo sem me conhecer A pergunta que não quer calar A pergunta que não quer calar Alguém já beijou na boca aqui Eu não Falta o que minha gente? A hora é agora Vou contribuir Pra você ser feliz Viu? Vai mesmo Beijar na boca é bom É isso? É, vai mesmo Bora? Gente, vai feliz agora A hora é agora Garra na mão da porra Vai ser feliz Pra que fingir Fingir que perdoe Tentar ficar amigo E sem amor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais Que coincidência é o amor Pra Deus Pra Deus A de tanta razão Pra destilar Terceiras Em teu sonho Desperdiçando o meu mel De vagas e o flor E os meus inimigos Vem da flor Eu protejo teu nome Meu amor Eu vou de nome Vem de amor Não resganda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua Vem de amor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguardo o fogo a cor Prendi o choro e aguardo o fogo a cor Pra que o senhor te tenta educação Pra deixar o lar ter cemais intenções Desperdiçando meu véu Devagarzinho flor e flor Entre os meus inimigos Bem de amor Eu protegi teu nome Meu amor Eu não vou de nome Bem de amor Não, não responda nunca meu amor Pra qualquer um na rua venha só E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguardo o fogo do amor Prendi o choro e aguardo o fogo do amor Se vocês não beijaram na boca com essa emoção, meu senhor Você não pega mais ninguém Que é? Rapaz Obrigada Saindo do âmago Que que foi isso? Oxi Aí já que você não vai beijar na boca Bora aproveitar essa música aqui E mandar aquilo em direto, né? E você já viu que tem homenzinho Que fica com cara de bravo? Alguma mulher já pegou algum homem Com cara de bravo, gente? Aí quando chega perto é uma manteiga derretida Quem já viveu isso aqui? Ninguém, né? Receba, Brasil Não Ele não vai mais voltar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendou Escolher o mal que quer Entre amor e uma mulher E a ser deus do caminho Ele não vai mais voltar Ele não vai mais voltar Ele vai mais voltar Ele vai mais voltar Olha só Olha lá Ele não é feliz Ele diz Que é do tio do cara Valeu Bom, bom, bom Mas veja só A gente sabe Que esse humor Depois bate um rapaz Que sem ter progressão Foi se esconder atrás Com cara de bravo Então não faz assim rapaz Não pode ser rapaz Que a gente não Ele não é de nada Oéá Essa é a cara amada É só O jeito de viver É o rapio Ele não é de nada Oéá Essa é a cara amada É só O jeito de viver É o rapio Ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprende o mal que quer Escolher o mal que quer Entre amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se enxergar E agora vai Devagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz É o tipo Que é do tipo Carol Alente Mas veja só A gente sabe Que esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Pode se esconder Atrás Da cara de vilão Então não faz assim rapaz Não pode se esconder Que a gente não vai não Ele não é de nada Olha lá Olha lá Essa cara amada É só O jeito de viver É a pior Ele não é de nada Olha lá Essa cara amada É só O jeito de viver É nesse mundo Ele não é de nada Olha lá Essa cara amada É só O jeito de viver É a pior Ele não é de nada Olha lá Essa cara amada É só O jeito de viver É nesse mundo Ele não é de nada Ele não é de nada Socorro Muito bom, gente Mandou um recado E essa Se eu fugir e sair Por aí na noitada Tá me acabando de rir Se eu disser que não digo Não diga que fiz E que só vou aprontar Nem apronto É que eu santo direitinho Assim bem-vindo E você não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa Eu vou no meu grave De sombra pra pendurar Quero ver se você tem a te ver Se vai enganar Se eu fugir dos lugares Dos pares e esquinas Aqui ninguém vai me encontrar E se me virem Sobrando até o madrugado E você for até lá É que eu santo direitinho Assim bem-vindo Você não sabe acompanhar Ó Vou arrancar tuas calças Que eu vou tomando Quero ver se você tem a te ver Se vai Se vai E chega de fazer fumaça E te apontar Se vai Quero ver se você tem a te ver Se vai enganar Me apontar Me fazendo Eu adoro Eu adoro suar Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Quero ver se você tem atitude, se vai e chega de fazer fumaça de banal Quero ver chegar junto com a vida Meio pra desistir, a gente vai me dar um pouco mal e fazendo o seu ar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai e chega de fazer fumaça de banal Diva! Maravilhosa! Gente, não sei vocês, mas eu acho que vocês partirão do mesmo sentimento que a gente Que coisa boa! Depois desse período tão turbulento que a gente passou A gente poder estar todo mundo reunido de novo Todo mundo se vendo, todo mundo bebendo aquela gelada Graças a Deus, o pior período já passou Mas a gente precisa continuar se cuidando, né minha gente? Então, excesso de cuidado nunca é demais Mas pra nós é uma alegria enorme estar aqui e ver A gente não consegue ver a última pessoa lá de tanta gente que tem aqui E pra nós é um prazer enorme estar fazendo essa festa pra vocês Muito obrigada pela presença de cada um Obrigado o pessoal que tá trabalhando com a gente Os nossos amigos aí das com, das barracas Valeu demais, viu gente? A gente tá muito feliz Pessoal da civil também, policiamento e segurança Obrigada Pessoal da área de saúde Pessoal da sonorização Muito obrigada Muito obrigada Tá dando voz pra gente Maria Cadim que mandou falar O meu músico Mandou falar Pensi que eu consigo com ciúme Eu nunca vi disso, gente Olha O povo emocionado falando do grupo obsessão ali Eu ouvi falar Vamos lá A gente tem fome, hein? Vou falar E sede Sede também Pode mandar Porque nós somos tudo imensos A gente pode comer Pode mandar Parabéns pela urbanização Do festival de petismo aqui no Farol, gente Obrigado a Proveitura Municipal de Campos O senhor pela frente Obrigado aí pelo carinho Parabéns a todos Que estão organizando esse festival O Farol merece Alba Valéria agora vai mandar Só clássico pra vocês E só pra voz, minha gente Fica intimidado não, viu? Tante com a gente, vá Solte a voz aí, Alba Vá Não sei por que você se foi Vou dar saudade em seu sentir E de tristeza não quis ver aquele adeus Não pude, não Você matou a minha vida Se deu, se deu na minha história Chega até medo do futuro da solidão Em minha porta bate E eu Eu saiba tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu tô me pujo dessa Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Você é mais do que sei Gostava tanto de você 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 Eu quero estar junto a ti Pode louco ou voltar Eu quero estar junto a ti Quero ouvir vocês Porque eu te contei Lindo, na palma da mão Na palma da mão Vamos lá, ela salva Para lhe dar essa rosa Para lhe dar essa rosa Para lhe dar essa rosa Para lhe dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Quando chuva, hoje o céu está tão lindo Quando chuva, hoje o céu está tão lindo Mas quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode louco ou voltar Eu quero ouvir essa galera bonita de farol Para lhe dar essa rosa Para lhe dar, meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo A chuva, hoje o céu está tão lindo A chuva, hoje o céu está tão lindo перio Aleluー Aleluー Despite you Inverno